Quem dera ver você agora De novo, me amando Quem dera ver você De novo, de novo Chegando Quem dera ver você agora De novo, me amando Gostou, era o tempo Lua na beira do mar Capunga da rede Se apegada aqui Chegando de lá Oh amor, foi tanto desejo Fiz tudo o que quis Mas quem é que não sei Saudade do tempo Foi tão feliz Quem dera ver você de novo De novo, de novo Quem dera ver você agora De novo, de novo De novo, me amando Gostou, era o tempo Lua na beira do mar Capunga da rede Se apegada aqui Chegando de lá Oh amor, foi tanto desejo Fiz tudo o que quis Mas quem é que não sei Mas quem é que não sei Saudade do tempo Foi tão feliz Vamos dançar É horrível Puxa o pó e chá Tchau 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 Tchau